Quero Ser Plantado Quero Ser Carvalho de Justiça Quero Ser Simplesmente Seu Me planta em Sua Casa, ó Deus Quero Ser Plantado Quero Ser Plantado Quero Ser Plantado Firmados em Tua, já Não se cansarão Não se cansarão Quero Florescer dos Teus Abrus Quero Ser Carvalho de Justiça Quero Ser Simplesmente Seu Me planta em Sua Casa, ó Deus Quero Florescer dos Teus Abrus Quero Ser Carvalho de Justiça Quero Ser Simplesmente Seu Me planta em Sua Casa, ó Deus Quero Florescer dos Teus Abrus Quero Ser Carvalho de Justiça Quero Ser Simplesmente Seu Quero Florescer Quero Florescer dos Teus Abrus Quero Ser Carvalho de Justiça Quero Ser Simplesmente Seu Me planta em Sua Casa, ó Deus E Sua Casa, ó Deus E Sua Casa, ó Deus